Moradores do Jardim Heitor Rigon, em Ribeirão, reclamam de uma área completamente abandonada pela Prefeitura. O problema fica na rua Aurélio Mosca. Vamos pra lá ao vivo com o Samuel Santos. Boa tarde, Samuel. Oi, Pulse. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Olha, a situação aqui é tão complicada que a gente pode dizer que a Prefeitura deixou-se formar uma floresta. É isso mesmo. Nós estamos aqui na última rua praticamente do bairro Heitor Rigon, é o encontro da rua Aurélio Mosca com a rua sindicalista Luísa Corrêa. E olha só quanto tempo não tem uma poda, não tem um corte da grama, a altura que a vegetação já chegou. E com isso, sabe o que aconteceu? As casas aqui estão sendo invadidas por animais, peçonhentos, sapos e também ratos. Aqui nas mãos das moradoras, olha só quantos escorpiões que elas já coletaram dentro de casa. risco imenso, né Larissa? Conta pra gente como é que é viver com isso. Boa tarde. Nossa, boa tarde. Nossa, é horrível. É, 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 já achou até a cobra coral aqui na casa da vizinha que ela matou. É rato, é sapia, escorpião. Minhas clientes chegam, tem cliente que vai embora, gente. Meu salão é em casa. Ela chega, tem, tô matando cobra, coral, escorpião. É uma vergonha isso aí. Já que eles não vão fazer nada, faz um parque, alguma coisa aí, ó, sei lá, ou pelo menos pó dos matos pra não tá ficando assim, né? Porque é fora do sério, né? Pelo amor de Deus. Ok, Larissa, obrigado. Essa casa aqui do fundo é da Silvellen, que tem um filho pequeno, já encontrou tudo isso de escorpiões. Como é que é viver assim? Olha, tá sendo muito difícil. A gente pede ajuda, assim, sempre pra prefeitura. Não tem retorno. Até mesmo, eu falei pra ele, aqui nessa rua é a última rua do bairro, né? E não tem também, eu falo, o bueiro. Só tem um bueiro na rua, que fica na porta da minha casa. Isso tem entupido há anos, desde quando construiu a Vita. E, assim, bicho é todos os dias. Todos os dias é dois, três sapos que tiram de dentro de casa, é escorpião, rato, rato que entrou, fez ninho dentro do carro da vizinha. Então, assim, tá difícil, porque a gente tem criança, não adianta a gente manter limpo dentro de casa, sendo que na porta da sua casa sujeira tá, entendeu? Então, não adianta eles virem com campanha, ai, dá dengue, tudo bem, maravilha, concordo, tem que sim vir os agentes. Só que não adianta ele vir e bater na porta da minha casa cinco vezes na semana, sendo que o problema, o foco, não é dentro da minha casa, é fora. Então, isso daqui é da prefeitura, não é meu. Eu não vou pagar ninguém pra limpar, porque não é minha, fala assim, obrigação. Eu não tenho obrigação. Então, faz cinco anos, como eu falei, que eu moro aqui, e há cinco anos que eles não limpam, nem aparecem. E cadê o nosso prefeito, que falou assim, vamos, vamos, vota na gente que a gente vai ajudar. Ok, Silvellen, muito obrigado. Apesar da gravidade da denúncia, infelizmente a prefeitura não se manifestou até o fechamento desta edição. É com você, Pussi. Desabafo, então, aí dos moradores que pedem providências urgentes no Heitor Rigon, Zona Norte de Ribeirão. Obrigado, Samuel. Obrigado, Samuel. Obrigado. Obrigado.